Vamos pra letra U. Vou colocar o meu U blocado dentro do círculo. Vou manter as paredes, as bordas externas da minha letra, como elas estão, e vou mexer aonde tem ângulo. Segundo passo, já vou usar o formato do meu círculo, mas vou continuar respeitando o espaço interno da minha letra. Terceiro passo, vou usar o formato do círculo e vou retirar o espaço interno da letra ao máximo, deixando só o suficiente pra que eu entenda que letra é.